Música Voltamos com o Jornal RS. Santa Maria cedia nesta terça e quarta-feira, dias 22 e 23 de outubro, a décima Conferência Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que essa conferência acontece fora da capital, Porto Alegre. Agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo para as cidades de Sapucaia do Sul, Santa Maria, São Leopoldo e Joinville. Música A TV São Leopoldo foi às ruas para saber com a população o que muda com o novo horário de verão, que chegou agora neste final de semana. Acompanhe a reportagem. O horário de verão está aí e com o adiantar dos relógios em uma hora, não faltam opções para aproveitar mais o dia. O horário de verão, que tem como objetivo a economia de energia, começa agora em outubro e vai até o dia 16 de fevereiro de 2014. O que muda para ti com o horário de verão? Cara, é que fica melhor de tomar uma cevinha, né? Acho que com o clima do sol, essa coisa toda aí da temperatura, a gente começa a beber um pouquinho mais cedo. Mas está bacana, é algo que na verdade só agrega. A gente começa a frequentar mais o bar do Regis, começa a receber mais os amigos aqui. Mas a princípio é isso, cara. E acho que o clima do verão proporciona muita coisa boa aí. Cara, na verdade, eu acho que, como quase todos, esse horário de verão te faz ter aquela vontade de sair mais cedo. Tu pega ainda o solzinho, no final da tarde, 6 horas, está um sol ainda. Então, quem gosta de tomar aquela boa cevinha gelada, chega aqui, vem primeiro, né? Para amenizar o Regis aqui, vem para o São Luzinho e já emenda com a noite também. O happy hour começa cedinho, quando vê, meia noite, está na baladinha, embalado ainda. No outro dia vem a complicação, né? Mas aí é outro dia, a gente se vira depois. O que muda no comércio, principalmente, o horário de verão? O horário de verão muda é que as pessoas saem do trabalho já e ainda é dia. Tipo, a noite começa a ficar, a escurecer mesmo, a partir das 8 horas. Então, o horário tem 6 horas da tarde até 8 horas da noite. São duas horas que as pessoas têm para aproveitar mais o happy hour. Então, aquece mais para nós aqui o pessoal do comércio, dos bares. Então, eu acho que o horário de verão, ele só acrescenta para nós. Del Moraes Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. O final de semana foi de eleição no diretório do PMDB em Novo Hamburgo. Acompanhe a matéria da TVNH. Aconteceu no último sábado a eleição do diretório do PMDB. Na eleição, os filiados há seis meses ou mais têm direito ao voto. O primeiro vice-presidente, José Augusto, explica a eleição do Executivo e também fala dos candidatos a deputados estadual e federal para as próximas eleições. Bom, a eleição do diretório municipal do PMDB, ela é feita pelos filiados do partido. Todos os filiados, regularmente, foram filiados até dia 25 de abril de 2013, ou seja, deste ano, estão completando aí seis meses de filiação, têm direito ao voto. Essas pessoas podem vir aqui e votar numa das chapas que estão se apresentando para compor o diretório municipal do PMDB. O PMDB, e é bom ressaltar isso, há muitos anos, e isso há muito mais de 30 anos, ele não tem disputa interna. Sempre foi chapa de consenso. Nós chegamos à conclusão de que, de repente, isso poderia não estar mais colaborando para o engranecimento do partido. Então, nós decidimos, sim, também montar uma chapa dentro de uma ideia de que nós possamos aproximar o partido de novo da população, resgatar as principais bandeiras do PMDB ideológicas, e também trazer o partido de encontro à comunidade e com as lideranças da nossa cidade. O diretório pode acabar sendo formado por membros das duas chapas, porque cada chapa tem que fazer no mínimo 20% dos votos válidos para começar a botar proporcionalmente membros no diretório. Então, a partir de 20% dos votos, se coloca proporcionalmente. Se fizer 30%, se fizer 40%, se fizer 50%, é de acordo com o número de votos, percentual, aí se proporcionalmente ocupa o espaço. E como é feita a eleição do Executivo? A Executiva, depois, que é composta pelo presidente, primeiro e segundo vice, secretário-geral, secretário-adjunto, tesoureiro, dois vogais e suplentes, ela é eleita pelo diretório que for eleito pelos filiados. Ou seja, a composição que sair do resultado dessa eleição dos filiados, da convenção, entre as duas chapas, depois, essa composição vai eleger a Comissão Executiva Municipal. O PMDB tem candidato para deputado para o próximo ano? Sim, o PMDB, para 2014, o PMDB de Novo Hamburgo, já tem candidato definido, que é o nosso atual presidente Jair Foscarini, ex-prefeito, ex-deputado, ex-secretário estadual. Para o federal, nós, momentaneamente, ainda estamos na tendência de, e foi decidido isso internamente, numa reunião, temos como candidato preferencial para deputado federal, o ex-prefeito e atual deputado estadual, Giovanni Feldes, de Campo Bom, onde se pretende fazer uma dobradinha, porque se imagina que isso é muito saltar para a nossa região, termos lá na Assembleia Legislativa o Jair, deputado estadual, e o Giovanni Feldes, deputado federal. Com 63%, venceu a Chapa 1. E o novo presidente é o vereador Raul Cássio. Você sabe quais os alimentos são ricos em vitamina K? Acompanhe a próxima reportagem e descubra em quais deles você encontra essa importante vitamina que é responsável por regular a coagulação sanguínea. Na lista de compras da feira, as verduras são indispensáveis. Brócolis, almeirão, alface roxa. Porque eu mostro e sei que faz bem, né? As hortaliças de folhas verdes são ricas em vitamina K, substância importante para regular a coagulação sanguínea e também para a prevenção da osteoporose. Além de ser obtida na alimentação, ela também é produzida pelo próprio organismo. Brócolis e alface são fontes conhecidas de vitamina K, mas antes a informação nutricional era baseada na tabela americana. Agora, um estudo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo quantificou a proporção exata desta vitamina nos vegetais produzidos no Brasil. A quantidade de vitamina K encontrada nas hortaliças brasileiras é diferente das cultivadas nos Estados Unidos por causa do tipo de solo, da quantidade de luz e chuva e até mesmo por causa das estações do ano. Entre os alimentos com mais vitamina K estão a salsa, o espinafre, o repolho verde, a couve-manteiga e alface. Tem maiores teores da vitamina K em hortaliças verdes folhosas. Então, quanto mais verdes, mais fontes da vitamina. No Brasil, a maior parte da população consome menos vitamina K do que o recomendado. A nutricionista, que trabalhou na pesquisa sobre os índices de vitamina K nos alimentos produzidos no Brasil, explica que saber a quantidade exata do nutriente em cada alimento é fundamental para a prescrição da dieta correta. Com essa tabela, agora nós podemos ter maior certeza dos alimentos que são mais ricos em vitamina K, porque em geral os folhosos são fontes, mas aí eu vou ter certeza quais são os mais ricos. O aniversário da ACI em Novo Hamburgo teve o troféu Destaque Empresarial como atração. Acompanhe a matéria da TVNH. A noite de terça-feira foi marcada com o Destaque Empresarial no Teatro Fevalho. Com a tradição de mais de nove décadas e buscando sempre inovação em suas ações, a cerimônia de entrega do prêmio para seis organizações escolhidas como Destaque Empresarial ACI 2013 foi um momento de reconhecimento pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. O Destaque Empresarial tem como objetivo reconhecer o empreendedorismo, o talento e o desempenho das empresas nas áreas de indústria, comércio e serviços. Os ganhadores receberam o prêmio pelas mãos do presidente da entidade, Marcelo Alves. Nessa edição, as escolhidas foram Empresas Artecola, Bertex, Lojas Paludo, Restaurante Obfão, Exatos Assessoria Empresarial e Blitz Transportes. Um dos destaques da cerimônia foi a apresentação do maestro João Carlos Martins, que se apresentou para mais de mil convidados e emocionou o público ao contar sua trajetória. O Jornal RS fica por aqui e voltamos amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho